Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cena do restaurante de Poderoso Chefão. Essa cena garantiu o emprego tanto do Coppola quanto do Al Patino. Se você não conhece essa história, eu falei melhor dela no vídeo que eu estou deixando no link aqui da descrição. Eu fiz alguns vídeos sobre Poderoso Chefão aqui no canal, falei sobre o primeiro filme, sobre o segundo, sobre o terceiro e também fiz um vídeo analisando a cena de abertura dessa obra. E aí eu reparei que depois de quatro anos de canal, eu não falei o suficiente sobre o Poderoso Chefão. Quero falar cada vez mais, poder aprofundar mesmo nos filmes que eu sou muito fã e que vocês também são. Eu sei que várias pessoas que me seguem aqui no canal adoram os vídeos sobre o Poderoso Chefão e eu adoro fazer. Então coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia, apertem o like. E se vocês não forem inscritos ainda no canal, se inscrevam porque isso faz toda a diferença do mundo, pessoal. Mas bora falar sobre o Poderoso Chefão, eu separei aqui a cena e nós vamos começar a análise agora. Poucos filmes carregam tantas cenas memoráveis como o Poderoso Chefão. O que poderia ser mais um filme de gangster acabou virando um dos maiores filmes já produzidos na história do cinema americano. Vamos começar essa análise pelo lado de fora. Um plano aberto que mostra o carro chegando ao restaurante Luz. Essa é a primeira vez que nós ouvimos o som de um metrô suspenso, que é muito comum na cidade de Nova York. E que o próprio Walter Murch, que é um dos montadores e também designer de som desse filme, disse que é um som bem específico. Um som estranho, diferente de qualquer outro. E é justamente esse som que serve como uma transição de fora pra dentro. O primeiro plano que vemos dentro do restaurante é um plano de ambientação. E particularmente eu acho muito interessante como Coppola aproveita a primeira parte dessa cena e toma bastante tempo. Ele demora pra ir direto ao ponto do que nós esperamos dentro dessa cena. E ele faz isso de forma proposital. E enquanto o Soloso pensa que eles estão ali pra entrar em um acordo, tanto o Michael como nós, o público, sabemos o que vai acontecer. E essa tensão que foi criada, ela é de total conhecimento do realizador. Os realizadores criam esses momentos nos seus filmes. Momentos de tensão, de antecipação da ação. Nós esperamos que algo terrível aconteça. E aí o que o Coppola faz? Ele coloca em cena um garçom que demora pra conseguir abrir a garrafa de vinho. E a gente percebe esse incômodo no Soloso. Essa é uma sutil brincadeira que o diretor faz, mas que funciona bastante. E quando nós pensamos nos enquadramentos dessa cena, né? O enquadramento do Michael é bastante interessante e merece a nossa atenção mais detalhada. Quando nós olhamos para o Soloso, atrás dele está justamente o banheiro, onde está a arma que vai tirar a sua vida. Agora, quando nós olhamos o que está atrás do Michael, nós temos o neon vermelho, né? E o vermelho dentro de um filme de gangster. E além disso, nós temos também um casal despreocupado jantando ao fundo. E eles estão fora de foco, né? Como o passado distante e o futuro que o Michael poderia ter. E percebam que não tem mais ninguém sentado ali, além daquele casal. Por que isso? Porque o Coppola quis deixar ali uma lembrança, né? Uma sugestão do que o Michael vivia com a sua amada, a Kay. E o que ele vai deixar de viver também, é claro. Os enquadramentos dessa cena são simples, mas muito eficientes. Nós temos dois over the shoulders, né? Um para o Michael e outro para o Soloso. E o que significa isso, né? A câmera está pegando o Michael, mas nós vemos um pedacinho do ombro do Soloso e vice-versa. Isso demonstra que eles estão em conexão ali, numa conversa. Já com o chefe da polícia, o Coppola posiciona a câmera em um pequeno contraplongé que coloca o chefe da polícia numa posição acima da lente, né? Talvez seja assim que aquele chefe de polícia se sentia. E por isso que é interessante sugerir isso com a imagem. Afinal de contas, nós sabemos o que vai acontecer com ele depois. E a proposta dessa cena era que não existisse música e que, além disso, não tivesse legenda para esse momento. E é uma decisão muito corajosa. Lembrem-se que é um filme de estúdio, né? Será que o público não ficaria um pouco perdido nesse momento? Por que o diretor escolhe não dar essa informação para o público? Porque, de fato, o que realmente importa aqui nessa cena são os olhos do Michael e como o personagem está se sentindo, como o Al Patino interpreta o Michael. Ou seja, não existe espaço para uma conversa trivial. Percebam que nós só voltamos a entender as coisas quando o Michael fala em inglês e o que ele fala é importante também. O Solosso confessa o envolvimento da família Tatalha e pressiona o Michael para ele fazer um acordo. Percebam que o Solosso nunca para de falar com o Michael dentro dessa cena. E como o diretor comunica essa mudança para o público? Agora nós temos close-ups tanto no Michael como no Solosso. Nós ficamos cada vez mais fechados na situação. Então, a tensão cresce com essa escolha. E um ponto interessante aqui é que o Michael realmente fala qual é o seu grande objetivo nessa cena e até mesmo o seu grande objetivo no filme como um todo. Ele diz que tudo o que ele deseja na sua vida inteira é que os atentados contra a sua família acabem. E nós sabemos que ele não está mentindo aqui. É de fato o que levou ele até esse restaurante. É o que levou ele até esse momento. Até então, tudo o que ele queria era ser diferente. Depois dessa tensão inicial criada, o diretor abre de novo para o over the shoulder para o Michael e ele pede para ir ao banheiro. Nessa cena aqui, nós temos uma descrição no roteiro que é bem interessante. O Solosso suspeita intuitivamente. Ele estuda o Michael e seus olhos negros. Essa é uma belíssima forma de descrever uma ação dentro da cena e que é traduzida com a belíssima interpretação do ator. Depois que o Michael chega lá, nós começamos a ouvir o som do trem mais uma vez. Aquele som volta. E existe uma certa diferença do que estava no roteiro para a cena gravada. E eu considero isso bastante interessante. No roteiro, o Michael de fato usava o banheiro antes de pegar a arma. E no filme não. No filme ele já vai direto atrás dessa arma. E por que eu acho interessante essa mudança? Talvez, se o personagem em um momento de tensão tão forte de fato conseguisse usar o banheiro, isso demonstrasse uma frieza da personagem que ainda não era tão interessante para a cena. E quando ele sai do banheiro, nós, o público, tínhamos pelo menos a informação que ele iria chegar atirando naqueles personagens. Só que o Michael senta, contrariando completamente a nossa expectativa. E agora a cena é outra. É o mesmo lugar, mesmos personagens, mas as informações são completamente diferentes. E quando me perguntam o que é uma grande interpretação, eu gosto de recomendar essa cena. Percebam a diferença do olhar. Antes dele ter a arma, e agora com a arma. Quantas coisas passam pela cabeça de um homem antes de apertar o gatilho? Na direção, o movimento também é perfeito. O Coppola usa o mesmo enquadramento que nós tínhamos antes, o Over the Shoulder. Só que agora ele vai aproximando lentamente a câmera do rosto do Michael. E isso vai gerando uma tensão cada vez maior. Além disso, nós temos aqui na mixagem de som uma conexão com o som do metrô elevado cada vez mais forte. Isso vai gerando uma energia, uma atmosfera completamente diferente para a cena, até que... O som é interrompido pelo disparo. O que, como o próprio montador Walter Murch disse, isso prova que aquele não era um som real. É como se nós estivéssemos dentro da cabeça do personagem, que não só está matando duas pessoas, mas também o seu sonho expressado no começo do filme. E aqui não existe talvez um texto melhor do que o próprio roteiro para descrever o que vemos. O garçom volta para perguntar sobre o pedido, o Soloso vira para responder e sem aviso, Michael afasta a mesa dele com a mão esquerda e com a sua mão direita coloca a arma contra a cabeça de Soloso. Ele aperta o gatilho e nós vemos parte da cabeça do Soloso explodir. Um spray fino de sangue encobre toda a área. O garçom olha com espanto e, de repente, sua jaqueta branca está coberta de sangue. Soloso parece estar em uma perpétua queda para o chão, parecendo estar suspenso no ar. Michael vira sua atenção e olha. Ali está a McCluskey, congelado, o garfo com um pedaço de vitela suspenso no ar, perto de sua boca. Michael atira, acertando o meio da garganta do McCluskey. Ele faz um som terrível, engasgando. É um som chocante. Então, friamente e deliberadamente, Michael atira de novo. Ele atira bem no meio da cabeça de McCluskey. Michael agora olha para suas vítimas. Soloso ainda está na cadeira, parte do seu corpo apoiado pela mesa. McCluskey finalmente cai da cadeira para a mesa. Michael está em um pico, descontrolado. Ele começa a ir embora. Sua mão está congelada ao seu lado, ainda segurando a arma. O que nós esperávamos, né? O grande clímax da cena foi entregue com tanta potência para o público que o Coppola optou em deixar apenas o plano aberto. E aí nós sabemos que ele está com a arma na mão e o caminho que ele faz até soltar é simplesmente maravilhoso. Essa é uma breve, mas também potente demonstração do que o Michael tem dentro de si. O filme inteiro até aqui foi criado para que esse momento acontecesse. É uma cena sobre antecipação e expectativas do público e também é a cena de início do declínio do Michael Corleone. Não à toa, tanto Coppola como Al Pacino deixaram de ter a corda no pescoço e viraram grandes nomes do cinema. E aí E aí E aí E aí E aí